Cláudio Apolinário, bispo de Hierápolis, na Frígia, foi uma das mais brilhantes luzes da igreja. Ele foi um excelente professor de religião no segundo século. Seus escritos, em defesa da fé católica, impediu vários erros, inclusive as heresias. Seu mais famoso trabalho foi a Apologia dos Cristãos, escrito para o imperador Marcos Aurélius. Apolinário enumerava os vários benefícios que a cristandade trouxe à sociedade romana e pedia ao imperador que não perseguisse e punisse os seguidores do cristianismo. O pedido de Apolinário foi atendido e o imperador proibiu a perseguição dos cristãos apenas por sua religião. O mérito do bispo Apolinário foi ser corajoso e, ao mesmo tempo, ter sustentado a fé dos cristãos, além de ter combatido sem descanso os inimigos do cristianismo. Sua persistência e oração modificou para melhor a vida dos cristãos do seu tempo. Sua festa é celebrada no dia 8 de janeiro. Santo Apolinário, rogai por nós!